A partir de hoje, está proibida a comercialização e fabricação de álcool líquido. A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e em caso de descumprimento, o produto será recolhido pela Vigilância Sanitária de cada município. A partir de hoje, fica proibida a venda de álcool na forma líquida em supermercados de todo o Brasil, como prevê a resolução 46 da Anvisa. O álcool na forma líquida, primeiro, ele é muito mais inflamável. E ele se espalha com muito mais facilidade. Então, as possibilidades de ocorrer um acidente e haver queimaduras de grande extensão, de grande porte, de grande gravidade, é muito grande. A resolução prevê também novas regras para embalagens e rótulos desses produtos. A decisão do Ministério da Saúde é uma medida para evitar acidentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, Todos os anos, cerca de 45 mil crianças sofrem queimaduras em acidentes causados pelo álcool. A partir de hoje, os supermercados estarão sujeitos à fiscalização. E o consumidor que encontrar álcool líquido disponível para a venda nos supermercados deve comunicar à Vigilância Sanitária. O telefone de denúncia da Vigilância Sanitária é 156. Pode ser comunicado essa denúncia como qualquer outra denúncia que o cidadão tem, alguma reclamação que nós atendemos aos pedidos. A venda da versão em gel continua normalmente. Ela diminui os riscos de acidente e rende até três vezes mais que a líquida.